Salve meus irmãos, tudo na paz? Hoje nós vamos trazer para vocês, nós que eu digo nós porque eu não estou sozinho aqui agora Umas receitas para vocês aplicarem Lembrando que se você é magista, você antes de fazer qualquer teste, qualquer experimento com uma magia nova Você tem que fazer dentro do seu círculo, ok? E para você que não é magista, mas gostaria de tentar, vai ser feito aqui e passado de uma forma segura, ok? Vamos para o vídeo Olá meus irmãos, tudo na paz? Bom, o programa de hoje eu vou passar 3 receitinhas de bolo para vocês A maioria das pessoas que me procuram, que entram em contato comigo através do WhatsApp Elas estão passando pela mesma dificuldade que a maioria de nós brasileiros estamos Dificuldade financeira Então hoje eu vou passar para vocês uma dica de magia para prosperidade, ok? São 3 magias, 3, digamos assim, 2 são magias e 3 é como funciona, como se fosse um pedido Dando energia para o seu Exu e sua Pombogira trabalharem junto a você Visando essa questão dessa propriedade, dessa propriedade não, dessa prioridade do lado material, ok? Mas lembrando, antes de vocês, antes de continuar o vídeo Meus irmãos, mandem suas histórias lá para o Histórias Internas, para o programa Histórias Internas O e-mail é historiasinternas.outlook.com Vai estar na descrição do e-mail As suas histórias auxiliam muito quando eu conto elas e dou uma opinião Gera outras opiniões nos comentários e são experiências que outras pessoas podem estar passando Então isso ajuda muito Essa troca de experiências, mesmo que de forma anônima por vocês, tá bom? Me ajuda bastante Não deixem de conhecer a Rádio Reforma Interna EAD Tem o curso de magia lá para vocês Aplicado pelo sacerdote Fernando Parada O que mais que eu tenho que falar com vocês? Ah, sim, muito importante Meus irmãos, não deixem de apoiar a Rádio Reforma Interna Eu vou dar um presente para todos os apoiadores da rádio, muito em breve No próximo mês eu já estou prometendo isso para os apoiadores Para o próximo mês eles já vão estar recebendo o curso Tá ok? Apoie lá a Rádio Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui Se é bom para você Faz uma doaçãozinha lá para mim Tá ok? Me ajuda bastante Para manter o trabalho e para poder trazer trabalhos novos para vocês Vamos lá A primeira magia Não é magia no caso É simplesmente uma oferenda para o seu Exu e sua Pombogira Mas João, onde é que eu deixo isso? O ideal seria que você cultue Exu e Pombogira na sua casa Dentro de casa? Não Mas no seu quintal Tem um cantinho para eles Um cantinho de adoração No seu quintal, no seu jardim Como eu já falei algumas vezes Se não tem apartamento Nossa espiritualidade não é burra Bota ali perto da porta Da porta de entrada de casa Tras da porta de casa é um lugarzinho específico Para se trabalhar com Exu e Pombogira Mas se você não tem nada disso Se você quiser fazer depois a entrega Você pode fazer uma entrega numa encruza Numa encruzilhada Vamos lá Um alguidar Ah, outra coisa Que eu pensei em fazer Gravar eu fazendo Para mostrar para vocês Não tive autorização Mas por que eu não tive autorização? Não sei Não sei Seria hipócrita se eu inventasse alguma coisa para vocês Não tive autorização De mostrar como é que é o passo a passo Depois provavelmente Eu vou ter uma explicação melhor do porquê Só simplesmente ganhei um não Para mostrar para vocês Posso passar? Pode, mas não mostra Então provavelmente Eu suponho Que seja que cada um tem que fazer do seu jeito Porque aí não fica uma coisa padronizada Porque umbanda Embora tenha seus fundamentos Isso é um ritual de magia Que o João elaborou junto aos Exus e Pombogiras dele Então Tive ensinamentos de fundamento de umbanda Que me ajudaram a chegar nisso Que eu vou passar para vocês Mas Vocês tem que fazer do jeito de vocês Mas eu vou explicar Usamos um alguidar Que é um prato de barro Aquele menorzinho Pode ser o alguidar número 2 Para você que entende Nós pegamos limão Esprememos sumo de limão Para lavar o alguidar Lavamos todo o alguidar Com sumo de limão Pegamos a farinha de mandioca Colocamos dentro do alguidar Depois disso Nós vamos pegar E espremer limão Nós vamos fazer Para quem é umbandista Que está acostumado a fazer o padê Com farinha e com dendê Não Vai fazer o padê Com O limão Como se fosse substituindo o dendê No primeiro momento Fez o padê Misturou-se Muito sumo de limão Até que fica durinho Como se fosse uma papa de farinha dura Você vai colocar 7 moedas douradas Pode ser de 10 centavos Ou de 25 Dentro do padê Você vai colocar Pimenta Eu sugiro que seja malagueta Tem pessoas Aliás, depende Pode ser a pimenta malagueta Ou pode ser a pimenta da costa Pimenta malagueta Se você for para procurar um emprego Para você que quer um emprego Pimenta da costa Se for para desenvolver o seu negócio Essa Vocês Essa questão das pimentas Vocês podem dar um obrigado lá Entra no facebook E dá um obrigado para o Lúcio Que essa dica das pimentas Foi dele Funciona que é uma beleza Acrescentou mais No tipo de magia Que eu já fazia Esse conhecimento Que ele me deu Então A pimenta malagueta E a pimenta da costa Pimenta malagueta Repetindo Para você arrumar emprego Pimenta da costa Para desenvolver o seu negócio Se você já tem um Se você já tem um Você precisa que ele cresça Que ele se desenvolva Você utiliza a pimenta da costa Coloca essa pimenta malagueta Ou a pimenta da costa Sobre o padê Já tem o padê Que é a farinha com limão Já tem as moedas E já tem a pimenta Que você escolheu Você vai ferver um pouco De azeite de dendê E vai jogar por cima Os elementos que estão aqui São elementos para movimentar E para esquentar Um determinado fim E o elemento dinheiro No caso Dá o padrão energético Do que tem que ser trabalhado E nisso é claro Você vai ter uma conversa Com o seu Exu E sua pombogira O que você pode fazer Para melhorar um pouco isso Você pode colocar Padês É padês não Você pode colocar no padê Um bifinho Na carne Se você sabe quem é o seu Exu Você sabe o que ele gosta Você pode oferecer junto Ou se você for fazer Esse pedido direto Para sua pombogira Colocar umas rodas vermelhas Ali por cima Fica muito bonito Bom Ferveu o azeite de dendê Jogou por cima Bota o bife Bota o bife Ou as rodas Dependendo de para quem Você for pedir E você faz a entrega No seu local de adoração Ou você pode fazer também A entrega na encruzilhada Mas enquanto você estiver Montando esse processo Vai escutando o ponto De Exu Vai escutando o ponto De pombogira E vai Falando Oh meu povo Independente de vocês Saberem quem eles são Ou não Meu povo Está acontecendo isso Estou precisando disso Eu confio tanto em vocês Eu não sei quem vocês são Mas eu sei que vocês estão Sempre me amparando Estou fazendo isso Me deem um auxílio Conversa com eles Como se você fosse um filho Conversando com seu pai Responda um problema Com seu pai Ou com sua mãe Responda um problema Reparem Eu fiz Expliquei da forma Que você está fazendo Ou para o Exu Ou para a pombogira Você pode fazer Um para os dois Você coloca o bife De um lado E coloca As rosas do outro Você pode fazer isso Ou então fazer dois Padês Para Para o seu Exu Um para o seu Exu E outro para a sua pombogira Beleza? Esse é o padê Que eu uso Para meu desenvolvimento Para minha melhoria Estou dividindo e compartilhando Aqui com vocês Está ok? É do jeito que o João faz Vocês estão recebendo Essa receita do João Vocês podem estar Desenvolvendo ela Melhorando Colocando mais elementos De acordo com o que Vocês entendem Ou vocês podem estar Seguindo ela E depois dando um feedback Aqui no vídeo Esse feedback vai ser bom Porque Eu vou saber Eu vou ter o conhecimento De que Essa receita Que funciona tão bem Para mim Vai estar ajudando vocês Isso é muito bom Beleza? Primeiro Ah, você pode fazer também Junto com esse Na hora que você For entregar o padê Você pode colocar Um copinho de cachaça E uma velinha dourada Energia Que atrai dinheiro Bom Deixa eu pegar aqui agora O meu livro negro Que é a outra magia Eu não lembro dela Corretamente De cabeça Então eu vou passar para vocês Mas que eu estava Pesquisando nele ontem O que passar para vocês E eu achei interessante Uma magia para ser feita Agora na lua nova Para a abertura de caminhos Você vai colocar Alguns cravos da índia E alecrim E também folha de guiné Cravos da índia Alecrim E folha de guiné E você vai Dentro de uma panela Você vai colocar fogo neles Você pode pegar Uma velinha pequenininha Um pedacinho de vela Botar no fundo da panela E queimar Um pedacinho de vela não Não é legal você usar Uma coisa cortada Minto Seria bom você pegar Aquelas velas redondinhas Pequenininhas E você coloca ela ali No fundo de uma panela E você vai jogar isso E durante esse processo Você vai mentalizar O que você vai pedir E aquilo que você quer Lembrando Fazer isso Num processo de lua nova Isso é muito simples É só isso Você pode estar fazendo Esse processo Pedindo ao seu deus A sua deusa Conforme você acredita Seja no panteão De um bando Ou fora dele Como você pode também Estar fazendo isso Com uma oração Fazendo uma oração Expondo seus problemas Conversando com sua família espiritual E queimando esses elementos Porque são elementos Que vão auxiliar Num caminho Auxiliar numa abertura De caminhos E trazida de prosperidade As energias utilizadas Do alecrim Do cravo da índia E do guiné Ajudam muito Guiné vai ser Mais pra abertura E o alecrim E o cravo da índia Vai ser pra puxada E você se quiser Também pode adicionar canela Depois eu vou fazer Essa anotação Aqui agora Porque a canela Auxiliaria muito Nesse processo Queima esses Elementos Depois que você queimou Pode descartar eles Normalmente Lava sua panela E continue utilizando ela Ok? Vamos à terceira magia Essa magia Ela é Ela é muito interessante Porque quando eu faço ela Eu faço aqui Eu faço aqui No meu caldeirãozinho Do jeito que eu trabalho O caldeirão No meu caldeirão Serve muito bem pra isso Que eu vou explicar pra vocês agora Ah João Eu não tenho caldeirão Você vai usar uma panela Vai usar uma leiteirinha O que for Que você possa manter ela guardada Tá ok? Pelo menos por sete dias Vamos lá Você vai encher o seu caldeirão Ou qualquer outro recipiente Que não seja de plástico Pode até ser vidro Mas não seja de plástico Pode ser de alumínio De ferro Mas plástico não Enche ele até a metade de água Depois que você encher Aqui ó Encher ele até a metade de água Sete moedas douradas Como eu já falei A de sete centavos A de dez centavos Ou a de vinte e cinco centavos Tá ok? Vai colocar lá Com a mão direita Você coloca Elas dentro do caldeirão E você vai repetir a seguinte frase Eu repito Eu coloco Eu multiplico E o dinheiro Eu atraio Para mim E para o meu bolso Eu repito Eu multiplico E o dinheiro Eu atraio Para mim E para o meu bolso Dizendo essas palavras Com as moedas Já dentro d'água Com a mão direcionada Ao caldeirão Perdão Vocês colocam a mão Direcionada ao caldeirão Como se estivesse enviando energia Para o caldeirão E repetem essas palavras Repito Eu multiplico Repito Eu multiplico O dinheiro E atraio ele Para o meu bolso Depois de ter feito isso Uma vez só Eu repeti aqui Para tentar deixar bem claro Para vocês Depois de vocês terem feito isso Vocês vão Pegar e vão agradecer Vocês estão trabalhando Na energia das águas Então eu agradeço A energia das águas Que levam e trazem O fluxo da vida E essa magia Ela é feita Na força de mãe Oxum Mãe da prosperidade Mãe do ouro Mãe da fertilidade E prosperidade Meus irmãos Não é só dinheiro não Prosperidade também É uma boa saúde Pessoas às vezes Não lembram disso Então você agradece A força das águas E agradeço A mãe Oxum E peço que a senhora Ouve Ouça E me abençoe Em meu pedido Tá ok? Você vai deixar Isso guardado Por sete dias Opa Enquadra Enquadrou Sete dias Você vai deixar Isso guardado Depois desses sete dias Você vai tirar As moedas Com a mão direita Vai agradecer A mãe Oxum Vai despejar a água Normalmente Pela Pelo ralo da pia Essas moedas Você vai pegar E vai comprar E embala Em doce E vai dar Para qualquer Depois que você Comprar essas moedas Gastar Independente de quantas forem Dê para uma criança Se você não der Para uma criança Coloca Elas numa praça Num jardim Perto de uma plantinha Muito obrigado Aos herês Entrega essa bala Que foi fruto Do dinheiro Dessa magia Que você fez Para os herês Então meus irmãos O trabalho Que vai ser feito Na força de Oxum Com o auxílio Das crianças Provavelmente Das crianças Que trabalham Junto a você E das que trabalham Junto A grande mãe Oxum Atraindo o que? Prosperidade Saúde Para a sua vida Isso Que eu estou passando Para vocês São magias Seguras E você fazendo Com fé Você não vai atrair Mal ou problema Algum Para a sua vida Trabalhando na energia Dos seus próprios Guardiões e guardiães Que te guardam Desde que você era criança Nem quando você não sabia andar Eles já estavam lá Do teu lado Para guardar O que vinha Guardar você Dos perigos Que vão vir pela frente De mãe Oxum Uma orixá As crianças Que auxiliam a todos Na sua caminhada Aqui na terra também Cada um do seu jeito Segurança Entidades que atuam Dentro da lei Tá bom? Meus irmãos Cuidado quando vocês forem Tratar com alguém Que vai fazer uma magia Com daimons Com 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 Seja lá Qualquer outra coisa Que você não conheça Digamos assim Aqui você sabe Do que eu estou falando Estou falando de Chu Pombogira De Oxum E de Erê Se você não conhece isso Nem faz o que eu estou falando Se você tem Alguma Digamos assim Desconfiança Se você vai fazer Vou fazer para testar Mas eu não tenho Isso vai dar certo Não Não faça Não faz Agora se você já conhece Se você já tem uma lida Se você mesmo que não tem Uma vivência dentro do terreiro Tem a sua fé ativada E sabe que se você for fazer isso Você vai fazer com fé Destinando a seu Exu A sua Pombogira A grande mãe Oxum Pode fazer Com segurança Porque você vai estar dando Espaço Para que seus guardiões e guardiães Possam atuar junto a você E essa grande orixá também Possa estar atuando junto a vocês Porque vocês acham que é eles Que precisam desses elementos Para trabalhar junto a nós Não Somos nós Que precisamos abrir Nosso campo áurico Para receber a energia deles Que eles estão mandando sempre Nós é que estamos fechados E não deixamos Acontecer Fazendo esse tipo de magia Nós estamos abrindo Nosso campo áurico Para receber A influência deles Tá bom meus irmãos Espero que isso ajude vocês Tá ok Deixem aqui nos comentários O que vocês acham Tá bom Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Se vocês fizeram E teve resultado Isso é muito bom Para mim Para os meus estudos E para você Que vai fazer também E pode ser auxiliado Tá ok Coisas muito simples Nos auxiliam muito Às vezes nós achamos Que tem que ser uma coisa Muito grande Muito complexa Não São os elementos certos E a mão que manipula Esses elementos Tá bom meus irmãos E quem é uma mão Para manipular Os seus elementos Melhor do que você Que quer o seu bem E o bem da sua família Você pode confiar no magista Dependendo do magista Sim você pode Você pode fazer coisas Para o bem da sua família Se você acredita E você confia em si mesmo Sim Você pode Tá bom Fiquem na paz Meus irmãos E até o nosso próximo programa Muito axé E até o nosso próximo programa